E eu sempre digo que o conjunto estofado é o cartão de visita da nossa casa. A Barca é um fabricante, eles fabricam conjuntos estofados. Eles são novos aqui na Casa Imóvel, que é um shopping maravilhoso, que daqui a pouco eu vou falar pra vocês e mostrar mais no Casa Imóvel. A Barca, esta loja, como eu disse, fabrica conjuntos estofados. Está com promoção essa semana, especialmente pra você que assiste Shop Tour. A gente vai falar de um conjunto de canto. Olha só que belezinha, gente. São três lugares, ele é super compacto pra você que tem um apartamento pequeno. Esse é ideal. Tem opção em tecido também. Saindo quatro parcelas de R$260,00 esse de canto. Agora vem que tem mais aqui. Tem um super fofo, que é o conjunto Barcelona. Fofo que eu digo porque ele é macio mesmo, tá? Olha, ele é super macio, bem fofinho mesmo. Saindo quatro parcelas de R$161,00. Um conjunto em dois e três lugares também. E ainda tem opção em tecido. Se você não gostou dessa estampa, tem outras pra você escolher. Ney, vem cá. Fala agora pro pessoal o telefone da loja, da Barca. 2-11-30-50. Olha, 2-11-30-50 é a Barca e daqui a pouco eu passo o endereço da Casa Imóvel pra você.